Vamos agora para um outro hospital em São Vicente, onde Gelson Rocha é o primeiro bebê do ano. Nasceu de parto natural e passavam alguns minutos de meia-noite, 54 minutos depois da meia-noite. Nicole Paris, de 22 anos de idade, é a mãe do primeiro bebê a nascer em São Vicente em 2024. Esta manhã, depois das 8 horas, era uma mulher feliz com o filho. Eu me senti feliz porque é a primeira vez, eu me senti orgulhosa. E a segunda filha, não é? Sim, sim. O processo de parto, correi tudo tranquilo? Sim, correi tranquilo, que foi fácil, mas não consegui. E você acabou de chegar no hospital e nasceu minutos depois? Não, passaram alguns processos. Primeiro, depois agora, eu nasci. Fui-te uma emoção, que eu queria que estou de chorar, que é a primeira vez que eu desiste esse filho de nascer. Mas foi bom. Porque a gente deu-me cheio, que eu não estou precisando. A gente deu-me cheio. Então, o processo de nascimento de criança, durante o trabalho de parto, né? A companheira estive sempre lá ao lado, né? Estou para o óbvio. Sim, senhor. Sempre estive lá de dar um bocadinho de ajuda. A equipa que acompanhou o trabalho de parto de Nicole Paris foi constituída por três profissionais. E a médica Nil Santos contou como decorreu o nascimento do primeiro bebê do ano em São Vicente. Foi admitida por volta de 23h30, em trabalho de parto ativo, porque já estava com dilatação, estava acima de 6 centímetros, com contrações efetivas. E evoluiu em curto espaço de tempo, mais ou menos uma hora e meia de trabalho de parto, até culminar no parto mesmo. Até as nove horas deste primeiro dia do ano, tinha nascido no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, somente o Gelson Paris Rocha. Antes da meia-noite, nasceram cinco bebés, dois prematuros que estão a receber cuidados.